A Assembleia lançando a campanha do Doi Lenço, é uma forma de tentar aumentar a autoestima dessa mulher, tentar fazer com que ela realmente supere toda a questão do diagnóstico de um câncer, a gente sabe da dificuldade. E eu acho que é um movimento que a gente tem que contar com a colaboração de todos, para que a gente possa ajudar, principalmente aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar o seu lenço. Então, um movimento, vamos colocar simbólico, mas de grande importância para essas mulheres que estão em tratamento de quimioterapia, que perderam seus cabelos, a gente está vendo aí diversas campanhas de doação, inclusive de cabelo, outras doações de lenço, mas é muito importante que a gente possa contar com todo o apoio da sociedade. Então, está aqui o movimento hoje, temos diversos pontos de arrecadação, que a gente pede, inclusive a própria Lese, que fique, em vez de quando, passando essas matérias e mostrando quais são os locais de pontos de arrecadação, porque passando o próximo, tem diversos locais aqui dentro do Estado e em alguns interiores, a gente possa realmente sentir, contar, na verdade, com a presença dessas ajudas e trazer esses lenços depois para a doação, essas entidades. Então, dia 30 a 31 está previsto, entrega dos lenços em todas as entidades que trabalham em apoio ao combate ao câncer e ajudando essas mulheres que estão com câncer.